Eu nasci pra ser poeta, não estudei pra rimar Tenho verso na cabeça, mas que letra no jornal Peixe grande não me engasga, lambari quer me engasgar Eu trago no meu pescoço, enrolado num patoal Coração do sapo seco, o encanto não quebrar Sou filho da cobra verde, neto da cobra coral Eu mato sem fazer sangue, engolo sem mastigar Branco toco com raiz, no chão não deixo o sinal Já tirei uma macumba, do chifre de uma rua Eu já vi dois grãos de mil, dá dez quartas de boba Quando eu entro num catia, eu topo qualquer azar Faço viola sem corda, na minhas garrafuntear Eu danço por cima da água, faço poeira levantar Quando viajo de avião, eu saio pra tomar o ar Coração das sete linhas, tá comigo no imornar Eu tirei carro da lama, com uma junta de gambá Com leite da cabra preta, que eu matei João Bananá Com duas garrafas d'água, fiz um mojolo tocar Viajei setenta léguas, no lombo de um piriar Tenho um prêmio do governo, aquele que me encontrar Eu não vou abrir aqui, ele se rompe o o ar Obrigado.